Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que estejam todos bem e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Celebrando o Verde. Gente, estou mostrando aqui esse cantinho aqui, mostrando o tempo, como está. Olha que gostoso o sol. Agora é um sábado à tarde, vocês estarão vendo esse vídeo no domingo. Já desejo a todos vocês um ótimo domingo. E hoje, a pedido de uma inscrita do canal, o vídeo é sobre cactos. Vocês perceberam que aqui eu tenho uns vasos jardineiros só com cactos. Eu fiz uma composição para facilitar e ficou bonito também. Então, primeiro de tudo, eu vou começar o vídeo com o cacto pendente. Vou começar por esse aqui que eu já estou mostrando, que é o cacto rabo de gato. Esse meu cacto aqui, que está imenso. Olha a haste dele aqui. Está vindo até aqui embaixo. Tem um botão aqui, gente. Olha que lindeza. Vai abrir uma flor. As flores dos rabos, tanto de gato, como de macaco, como de rato, são lindas, maravilhosas. Eu amo. Esse rabo de gato aqui, eu tenho ele há bastante tempo. Ele cresce assim, grandão. A gente poda, né? Aí, ele... Ó, isso aqui é muda, que eu fiz. Aqui também. Eu já fiz muda, fiz um outro vaso. E ele pega facinho, tá bom? Então, ele está enorme. Vai abrir... Acho que vai começar a dar mais botões. E eu mostro depois a flor para vocês. As maritacas querem competir comigo. Coisa linda. Olha. Então, aqui... Ai, que gracinha. É o rabo de gato. Opa, de rato. E ele está bem bonito, bem comprido, ó. Estou esperando ele me dar flores. Vamos falar um pouquinho de adubação, de fertilização, né? Eu estou usando o fertilizante, o... O Forte Cactus. Não é propaganda, tá, gente? É que eu uso mesmo já faz algum tempo. Fazia tempo que eu não adubava esse aqui. Eu adubei ele com aquele bolinha, né? Com aquela... Basacote. Que é de liberação lenta. Até tem umas bolinhas aqui dentro ainda, lá. Aqui, ó. Mas eu reguei ele também agora, hoje, né? Com o Forte Cactus, para ver se ele vem flores. É um fertilizante. E eu já andei colocando uma época atrás nos meus cactos. E é muito bom. Pode adubar também esses cactos. Também é o mesmo para cactos e suculentas. É o mesmo, tá? 4, 14, 8. É melhor. 4, 14, 8. Tem um outro fertilizante que vende na caixinha. Que é... Também é para cactos e suculentas. Que também é bem legal. Tá bom? Então, vamos lá mostrar meu outro rabo de... Meu outro rabo, que seria o rabo de macaco. Tá um solzinho. Eu não sei se a qualidade do vídeo vai ficar boa. Ó, um botão aqui. Vai abrir. Ó, esse rabo de macaco aqui meu, ó. Sempre está com botões e flores. Ó, mais um botão aqui. Ele... Eu tenho ele há bastante tempo. Há anos. Mais um botão aqui, ó. Eu acabei de tirar umas flores secas dele. Agora já estou vendo que ele está cheio de botão, ó. Então, vai dar bastante flor. Depois eu mostro. E esse... Ele é bem peludo, ó. Bem peludão, olha. Parece um cabelo, né? Tem umas partes dele que fica meio apelada assim. Não sei porquê. Mas... Ó, mais botão. Então, esse aqui está no pilar. Aqui nesse pilar de madeira. Nesse meu terracinho. Fica aqui tomando muito sol. Sol todinho da tarde. Esse cacto aqui nesse lugar. Quando tem, né? Sol, tem chovido muito. Ele toma das 11 da manhã até as 5, meia, 6 horas da tarde de sol. E eles amam sol, né, gente? Cactos ama sol. Gente, como eu falei, não sei se eu falei, acho que eu falei no comecinho do vídeo, que eu tenho poucos cactos, né? Então, eu juntei meus cactos e fiz uma composição aqui para facilitar. Porque esses dias eu replantei alguns, fiz uns replantes que estava precisando, principalmente esse vaso aqui de cerâmica, que aliás é lindo. Ele já estava com cactos. O único que eu coloquei a mais foi esse aqui, ó. Eu fiz um remanejamento aqui e coloquei esses 4 cactos. Esses 3 aqui já tinha. E coloquei, então ficou esses cactos mais altos. Eu tirei da jardineira por causa de estética também, né? Mas eu troquei o substrato também. Estava muito encharcado devido a ficar muito na chuva. Ele ficava em outro local, lá no jardim. E muita chuva, chuva, chuva. Agora aqui ele está debaixo da minha varanda. Né? Mas está com substrato novo. O substrato estava bom, eu só tirei porque estava muito encharcado. E eu queria também refazer mesmo o arranjo, né? Deixar ele mais harmonioso. Essa jardineira aqui, uma parte já tinha. Esses cactos aqui já tinham. Que é o orelha de Mickey, né? O Microdase. O Puntia Microdase. Essa aqui é uma mamilaria alongata. Essa também. Olha esse maciço, gente. Essa é de espinhos marrom. Essa é de espinhos bege. E eu tenho a mamilaria gracilis. Que é de... Ela tem essa penugem, né? Espinhos mais clarinhos. E uma essa penugem branca. Que eu acho ele lindo. Aqui esse cacto amarelo. Muito bonito também. Com os filhinhos aqui, olha. E esse daqui também. Eu fiz um remanejamento em duas jardineiras que estavam misturados. Cactos e outras plantas. Aí eu pus aqui só cactos. E tirei da... Da jardineira, né? Quando eu fiz esse remanejamento na outra jardineira. Que ficou lá. Eu tirei esse aqui, ó. Que estava misturado com outras plantas e cactos. É... Esse... É o Cereus. Deixa eu lembrar o nome dele. Na verdade, esse aqui é o Paródiotones. Esse cacto aqui é o meu xodó. Ele é lindo. Eu tenho ele há muitos anos. Ele é cor de vinho. Se ele fica sem sol, ele fica verde. Quando ele começa a tomar bastante sol, ele fica nessa tonalidade cor de vinho. Com meio marrom, né? Aqui ele vai tomar bastante sol. Inclusive, está sol agora. E eu preservei ele um pouquinho da chuva. Aqui ele vai tomar chuva. Ele está debaixo da varanda. Se fizer uma chuva de vento. Porque está na beirada. Então, ficou assim. E aqui... Eu tenho o cacto. Que é o melocactos. Que é o coroa de frade. Esse eu não mexi. Está no mesmo vaso que eu plantei na cuia. Que eu plantei há anos. Até estou precisando replantar esse cacto. Eu adoro ele. Muito lindo, né? Cresceu. Ele cresce devagar. Ele tem crescimento lento. Porém, ele até que cresceu bastante. Agora, ele está sem florzinha. As florzinhas dão aqui em cima. E eu quero mexer nele também. Uma hora eu tiro ele daí. Mas ele está numa cuia. Ele gostou dessa cuia. Ele está indo muito bem. Aqui do lado não é cacto. Parece. Mas é aquela aloe aculeata. Eu tenho outra dela. Essa está numa jardineira com outras plantas. Porque não é cacto. Mas eu pus junto aqui. Porque eu achei que ficou bonito. As jardineiras. Tudo dando volta. As plantas, né? Em volta aqui do pilar. Tá bom, gente? Então, é isso. Outra dica, né? Para quem não sabe, cactos, eles gostam do mesmo substrato que a gente usa para as suculentas. E no caso, esses aqui que eu replantei, eu pus um pouco de areia. Eu tenho areia aqui em casa, limpa. Aí eu fiz o mesmo substrato de suculentas. Porém, eu coloquei uns dois copinhos, né? Pela quantidade que eu fiz, de areia. Não tem medida certa, viu, gente? Coloque um pouco de areia aí, que vocês acharem que precisa. Que nem uma jardineira como essa aqui, que não é muito grande, né? Faz o substrato de vocês. E coloquem uns dois copinhos daqueles vazinhos, assim, de areia. Ou duas mãos usadas, assim, sabe? A olho. Que eles gostam desse substrato mais arenoso. Esse eu fiz assim. E pus até areia aqui por cima, ó. Pois eu pus pedrinhas de construção, brita, que também, que eu acho que combina com esse ambiente de cacto, né? Tá bom? Então, é isso, gente. Aqui, esse me fiz uma casinha. Essa casinha aqui, eu tirei ela do tempo também. Eu vou pintar ela e resolvi pôr ela aqui. Olha que gracinha, gente. Isso aqui não é cacto, mas tá lindo, né? É na campiceiro filamentosa, nessa latinha, gente. Olha que coisa mais fofa do mundo. E eu tirei ele lá, ele tava num lugar muito sombreado. Aí eu tirei ele, ó, e deu flor. Apesar de estar sombreado. E pus ele aqui. Pra tomar um pouco mais de ar, de sol. Apesar de estar pra dentro da varanda, aqui bate sol. Então, é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês por ficarem comigo até aqui. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo mostrando meus cactos. Que são poucos, porém, lindos. Eu acho, né? Que são lindos. E é que, assim, o meu cultivo, eu gosto mais de suculentas. Então, o meu cultivo maior é suculentas, né? Mas também não deixo de gostar dos cactos. Todos esses que eu tenho, eu gosto muito. Principalmente meu queridão aqui, né? Que é lindo de viver. Tirei muda dele esses dias pra pôr num outro vazinho. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. Um ótimo domingo. Uma ótima semana. Que Deus abençoe cada um. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!